Música Começa mais uma temporada do Curitiba Interessante que no ano passado, feito aqui em Foz do Iguaçu O Curitiba teve um destaque fantástico, uma campanha espetacular E esse ano o Curitiba tomou a mesma posição E tomara que essa posição tomada realmente dê sorte Para que o Curitiba possa reprisar o que fez no ano passado Ou até melhor Nosso pensamento é justamente de estar trabalhando Seguindo os princípios que foram determinados no ano passado A escolha de Foz do Iguaçu calhou bem pela temperatura Por a gente poder aproveitar todos os dias de treinamento sem chuva Evitando algum contratempo no que está programado Aqui nós temos a questão do calor Que no caso tem nos ajudado em vez de atrapalhar Vamos encontrar, vamos estar jogando às 5 horas da tarde Na maioria desses primeiros jogos que estaremos realizando Principalmente aos finais de semana E isso já é uma forma de ir se adaptando O primeiro jogo em Toledo Já é um clima diferente do que a gente encontra normalmente em Curitiba A questão de sorte eu não acredito muito Acredito quando o trabalho encontra competência Nós fomos capazes de fazer isso no ano passado E acredito que com a condução do trabalho do Marcelo Nós vamos conseguir repetir o bom desempenho do ano passado Do ponto de vista da preparação física O fato de se manter uma estrutura O Curitiba é a maior parte dos jogadores Isso é bom, facilita? Aqueles que vêm já fica mais fácil de incorporá-los ao sistema? Isso tem dois aspectos O primeiro é quando você já conhece o atleta Que já está no clube pelo menos durante um ano Você sabe quais são os seus limites, as suas necessidades Você minimiza alguns problemas que porventura possam estar acontecendo E desse aspecto que você falou Dos atletas que vêm chegando Já encontra um clube estruturado Já tem uma filosofia de trabalho na preparação física E eles incluídos nisso Já sabem como tem funcionado o grupo Eles têm uma assimilação muito melhor e muito mais rápida O professor, explica a situação do Marcelo Porque o Marcelo é o jogador que a grosso modo Tem a maior condição de ter uma preparação fantástica Porque ele começou uma pré-temporada em julho no Curitiba Mas hoje a gente vê ele trabalhando à parte O que está acontecendo com ele? Na verdade o Marcelo a gente só tem tomado alguns cuidados com ele Por conta do reforço inicial dele agora De coxa, de ganho de força por causa do joelho Então para a gente não pular em uma etapa Nós temos na verdade uma semana a mais Que tivemos no ano passado numa pré-temporada Para não incorrer nenhum problema com ele nesse início de temporada Nós temos tomado algumas precauções Ele não tem trabalhado muitas das vezes junto ao grupo Mas ele tem trabalhado e muito, bastante Nos bastidores aí tem trabalhado até bastante por conta disso Com relação à preparação física, mais uma vez O que pode contribuir para melhorar esse ano? O fato exatamente de ter vindo esse grupo E na parte técnica e tática O que pode contribuir uma melhora na preparação física? Na verdade a gente tem aí uma questão que é o seguinte O Marcelo já tem uma formação na cabeça dele Básica, logicamente E nós já sabedores de como o time joga Isso nos dá mostras de como trabalhar a parte física em determinados aspectos Isso é conversado na estruturação do planejamento da pré-temporada Então qual vai ser a carga de trabalho Qual é a ideia inicial de trabalho E a forma nossa de trabalhar na preparação física Inclusive no SECOR com algumas prevenções Nós temos mostrado ao Marcelo a importância de estar Dele também na parte técnica e tática Estar contribuindo nesse momento Para o desenvolvimento físico dos atletas Então é um toque às vezes que a gente dá Dentro da parte técnica de um intervalo menor Ou um intervalo maior Ou um tempo maior de trabalho técnico Ou um tempo menor de trabalho técnico A gente tem feito esses ajustes com antecedência E hoje foi um caso desse Nós conseguimos aí pegar os atletas E colocar numa determinada situação Que não sobrecarregasse tanto Por conta do trabalho que foi realizado pela manhã Professor, nós sabemos exatamente Que o Curitiba esse ano Tem três competições aí a serem disputadas Quatro competições O ano passado chegou a 72, 74 partidas Deve aumentar o número Com esse ganho dessa semana a mais aqui Dá uma condição melhor de trabalho físico Para o Curitiba para a temporada ou não? Uma semana é sempre um ganho muito grande Eu tenho sempre falado que os atletas Já conseguiram os 30 dias de férias deles Por direito trabalhista Mas eles ainda não têm os 30 dias de preparação Para suportar uma carga de trabalho De quarto e domingo, quarto e domingo Provavelmente nós vamos passar janeiro e fevereiro Começo de março jogando dessa forma É um começo de ano Você sair de uma pré-temporada Não é o ideal Mas é o calendário que a gente encontra E as adaptações que fazemos nesse momento É justamente para isso Esse ganho de uma semana Já é muito valioso Gostaria que fosse estendido por mais uma semana Como é feito em Minas Mas infelizmente nós temos que jogar Com o calendário do futebol paranaense Deixa eu só aproveitar que eu perdi o comecinho da matéria Esse calor, um calor que não é muito comum Para quem é de Curitiba Para quem mora em Curitiba Esse calor, ele atrapalha, ele influencia, ele ajuda De que forma que isso vai favorecer a equipe no campeonato? Na verdade, ele seria prejudicial se nós não tivéssemos condição de hidratar os atletas Alimentar, colocar em repouso Mas essa precaução já vem sendo tomada A conversa com os atletas A mostra da nutricionista para eles Qual é a necessidade E do fisiologista que está acompanhando todos aqui na delegação Tem passado a esses atletas a necessidade Sempre nos intervalos, como viram no treinamento De estar hidratando De fazer uso de um isotônico E alguns outros suplementos que ele tem sido usado Nesse momento, estamos voltando para o hotel Vamos estar trabalhando ainda com piscina Imersão, com a hipotermia induzida Para que alivie esse momento de maior cansaço deles Só para eu finalizar aqui É a segunda vez que a equipe vem A equipe teve um ano de bons resultados O ano passado de bons resultados Que começou por aqui Com o treinamento, esse ano vocês têm uma vantagem a mais Que são mais dias de pré-temporada Exatamente Por que vocês estão seguindo esses mesmos? Será que seria uma superstição também? Não é nem superstição não Quando você encontra um bom local de treinamento E o futebol tem que caminhar para isso Não contar com achismo Você tem que contar com dados E Foz do Iguaçu com relação a isso É muito proveitoso Você tem um clima sem chuva Sem você perder treinamento Você tem um calor Mas você tem como cuidar disso Porque vai ser o que vai ser encontrado Nos primeiros jogos do campeonato E aí E aí E aí